Uma história de amor que nem a distância física consegue separar. Isso me dói muito que ela saiu. Tá vendo este senhorzinho de cabelos brancos? É o meu opa e a gente preparou uma surpresa que serve também para acalmar o coração de todos que perderam entes queridos e não viverão o Natal da mesma forma. Esta é uma história para emocionar da minha família para a sua nesse dia tão especial. O Vale Agrícola de hoje está só começando e vai ter mais música que a calma. Você vai conhecer o seu teófilo que por causa das responsabilidades ficou 50 anos sem tocar música e a três se reencontrou com os instrumentos musicais que são alívio para a alma. O que o senhor sente quando está tocando e cantando assim? O que o senhor fica pensando? O Vale Agrícola desta semana vai falar de uva com a ajuda de uma parceria produtora Os sensores da Serra Gaúcha estão aprendendo a lidar com o milde, uma das principais doenças da parreira através de uma estação meteorológica. Então ela tem um pluviômetro, ela tem uma caixa de controle aqui que tem alguns sensores que vão sair daqui e vão para dentro do vinhedo. Então esse é um sensor de molhamento foliar. A estação tem dois sensores de molhamento foliar que são alocados estrategicamente dentro para pegar o molhamento e imitar uma folha. Tem o jovem casal do norte de Santa Catarina que decidiu fazer uma casa em Chaimel para resgatar a tradição. Até o casamento teve traje típico para noivos e convidados. O que a gente faz ainda é o mínimo que a gente poderia fazer para honrar cada gota de suor, cada gota de sangue, cada lágrima que nossos antepassados derramaram para que a gente pudesse estar aqui hoje vivendo isso. E a receita da semana vai trazer uma torta de banana. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. As casas em Chaimel, típicas da cultura alemã, são símbolo de Santa Catarina. Mas todos os anos, muitas delas desaparecem, dando lugar a novas construções. Mas para um casal de Guaramirim é diferente. Assim que começaram a namorar, eles não tiveram dúvidas de que estilo seria a nova construção. Confira na reportagem. A cena que você está vendo agora bem poderia ser de um filme de época ou um dos registros perdidos do início da colonização alemã. O marido toca a música para bebê, enquanto a esposa faz o crochê na sala. Mas aqui, esta é a vida real e atual. Estamos no interior do município de Guaramirim, na região norte de Santa Catarina, para contar esta curiosa história de muito amor pela agricultura e pela tradição alemã. O Edson e a Alice começaram a namorar em 2013. Se conheceram de uma forma até moderna, pelas redes sociais. E a ideia de casar e de fazer uma casa diferente foi surgindo aos poucos. Eu, desde pequeno, era apaixonado por casas em Chaimel. Eu achava muito lindo, onde eu via uma casa, ficava batendo fotos e tal. Aí, a gente também participava das competições de tiro na sociedade. E eu também conheci um amigo lá que também fez a casa em Chaimel. A gente montou uma dupla e começou a tocar música germânica nos eventos de cultura germânica. É, na verdade, eu fiquei meio assim... Em Chaimel? Fazer uma casa em Chaimel? Ah, tá. Vamos fazer. Mas nem estava imaginando toda essa coisa assim. É porque é bem trabalhoso fazer uma casa em Chaimel. Bem mais trabalhoso do que uma casa normal. Assim que decidiram fazer a casa, o Edson e a Alice encontraram na internet um workshop sobre a técnica construtiva do em Chaimel. E aí começou um processo detalhista e demorado de construção. Eu sempre imaginava, alguém deveria fazer, continuar construindo essas casas, né? Pena que foi parado, né? Mas eu nunca imaginava que eu faria isso, né? Você me pensava, ah, alguém deveria dar continuidade a essa tradição tão bonita, né? Bastante gente falaram, ah, isso é uma loucura, isso hoje em dia não se faz mais, isso é coisa do passado. Ah, faz uma casa moderna, é mais fácil, dá menos trabalho. E ainda mais que a gente pegou e fez praticamente sozinho, assim. Só fui eu, o Edson e um pedreiro. Então, foi mão na massa e ainda estamos terminando a casa. Uma construção em Chaimel tem muito pouco a ver com uma convencional. As colunas, por assim dizer, são todas feitas com madeira de encaixe numeradas. É quase um quebra-cabeça gigante. O trabalho foi feito em Blumenau e a casa foi remontada aqui. Na sequência, vem o preenchimento com os tijolos. Dá bem mais trabalho do que uma casa normal, porque, por exemplo, em uma casa normal, tu vai começar um carreiro de tijolo, começa o segundo, tu vai precisar um meio tijolo para fazer o segundo carreiro, para ter a amarração, né? No Chaimel, não. Como cada quadradinho é um pedaço separado, dá muito recorte de tijolo, dá bem mais mão de obra. Todo mundo acha estranho ou fala, né, que... Nossa, para que fazer uma casa, né? Ou perguntam, vocês compraram essa casa antiga e resolveram reformar, mas a gente não. É uma casa nova, é madeira nova, é tijolo novo, é tudo novo na casa. As pessoas, como assim uma casa em Chaimel? Na verdade, as pessoas nem falam em Chaimel. Eles falam casa estilo alemão ou casa germânica, né? Mas casa em Chaimel, o pessoal, é bem difícil, eles falam casa em Chaimel, que é o termo correto para usar. A paixão pela cultura alemã, que já veio de berço, só aumentou durante o processo. No meio do caminho, a Alice descobriu que o avô já falecido, que tinha uma casa nesta técnica, foi um dos fundadores da festa do tiro em Jaraguá do Sul, a Schittzenfest. Ela, que já participava das provas típicas, decidiu concorrer e virou rainha da festa. Assim que o reinado terminou, eles marcaram o casamento. E adivinha qual foi o tema? Isso mesmo, todo mundo de Fritz e Frida, os trajes alemães. Agora a família cresceu. A primogênita é a Ágata, de dois anos e meio, e tem a Catarina de cinco meses. E agora elas serão incentivadas a também gostar deste estilo de vida antigo. A gente não estranha morar numa casa em Xemel. Para a gente é tão comum, está tão normal assim. Não parece que ser uma casa diferente. É porque a gente já trabalhou nela desde o começo, está na obra tantos anos. Não é um espanto que nem tem gente que diz, Nossa, a gente vem aqui na casa de vocês e tem até cheiro de casa antiga, o cheiro da casa da minha Oma e não sei o que, aquela sensação de estar na casa da Oma e tal. E olha que a casa já está virando até ponto turístico, ainda mais que fica à beira de uma estrada rota dos ciclistas. Aí quando a gente, quando foi levantada a casa, o pessoal começou a parar na rua e bater foto, a gente até se assustou assim, nossa, porque era uma coisa que a gente não esperava, nem tinha passado pela nossa cabeça que isso aconteceria, né? Assim como os antepassados, a agricultura por aqui é a forma de sustento da família. São 17 hectares de arroz, 5 de pupunha e tem também criação de aves e gado. Nos momentos especiais, as fotos também são neste clima, de tradição e simplicidade. Hoje eles vivem a vida que sonharam por muitos anos. Como é que eu vou explicar isso? Até não tem palavras assim para dizer, porque a gente nunca imaginou que a gente ia ter uma casa em Chaimel e ia morar numa casa em Chaimel e de querer fazer isso para manter a tradição viva. Para nós, assim, eu acho que o que a gente faz ainda é o mínimo que a gente poderia fazer para honrar cada gota de suor, cada gota de sangue, cada lágrima que nossos antepassados derramaram para que a gente pudesse estar aqui hoje vivendo isso. O dever é de manter, de honrar tudo o que eles fizeram. Então, eu acho que manter isso, pelo menos o quilo que a gente conseguir, é o mínimo que a gente pode fazer. Ainda nesta edição, prepare o lencinho que tem uma surpresa que aconteceu no Natal. Desta vez, tem família aqui no programa. É uma história de amor que nem a distância física consegue superar. Nós levamos os cantores para prestar uma homenagem, que conseguiu emocionar. Daqui a pouco a gente conta e eu já não aguento a ansiedade de mostrar para vocês. Mas no próximo bloco, a gente vai falar sobre a prevenção do míldio nas videiras. E tem mais música com a história do seu Teófilo, que ficou 50 anos sem tocar nenhum instrumento musical e aprendeu sozinho como tocar teclado aos 90 e poucos anos. Música Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. É, e a gente sabe bem disso. Porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil. 50 anos. Uma história de confiança. Você já imaginou qual é o seu lugar no mundo? Um local que te conecte às suas raízes. Que te inspire liberdade e abrace seus sonhos. Que te presenteie com a experiência mais marcante da sua vida. Conheça as Chácaras Lamartina. Música O seu lugar no mundo. Depois de duas décadas de pesquisa, passou a operar na Serra Gaúcha um sistema que ajuda os produtores de uva a prevenir o miúde, uma das principais doenças da cultura. Através de uma estação meteorológica, os produtores recebem um aviso de quando passar o fungicida. Música É tempo de uva na Serra Gaúcha. Vistos de cima, os parreirais não revelam a beleza que se esconde debaixo deles. Cachos quase maduros e sem nenhum sinal de doença. Na propriedade do seu Valmoura, em Bento Gonçalves, são quase 10 hectares e 11 variedades de uvas de mesa. Na região, a uva passa por gerações. Mas na família dele não foi assim. A atividade começou tem uns 20 anos. Eu vim de agricultor, mas eu sempre gostei da agricultura. Eu adquiri a primeira área, foram 25 a 30 anos e tinha pouca produção. Mas eu gostando do ramo, eu ampliei e comprei uma propriedade do vizinho para agregar mais produção. A que ele acha mais bonita é essa, a variedade violeta. Mas nem sempre o pomares esteve tão sadio e vigoroso. Teve anos onde ele sofreu com as doenças fúngicas. Em semanas eu repeti o tratamento, porque o tempo não ajudava. Também isso é o clima que nos deixa, às vezes, mal, como você tem que aplicar mais. O mildio é uma das principais doenças que acometem as parreiras. E ele que não permite que cachos bonitos assim se formem. As doenças fúngicas representam um alto custo para o produtor. Tanto em danos que podem causar na lavoura, quanto no aumento do uso de agrotóxicos. A doença, também conhecida como múfua, ataca as folhas, causando essas manchas amareladas. E também se manifesta na superfície das bagas, podendo afetar toda a produção. Para evitar a propagação, são necessárias aplicações de fungicidas. Nós temos situações, por exemplo, de uvas americanas e híbridas, que pode ser de 8 a 12 por safra, e em viníferas, um pouco mais que isso. O controle do mildio da videira, praticamente, no sistema convencional, é feito com fungicidas químicos, né? E, inclusive, são insumos que têm um custo elevado na produção. Representam um impacto importante no custo de produção do produtor. Depois de duas décadas de pesquisa e três safras de validação, produtores da Serra Gaúcha estão usando um sistema que avisa quando é necessário aplicar o fungicida. O Crops é uma parceria entre a Embrapa, uma startup de tecnologia e uma cooperativa vinícola. É instalada uma pequena estação meteorológica que tem sensores, que fornecem algumas informações por aplicativo ao produtor. Então, a estação, ela é... Aqui ela está no pedestal, mas ela é instalada próximo, sempre fora do vinhedo, né? Então, ela tem um pluviômetro, ela tem uma caixa de controle aqui, que tem alguns sensores que vão sair daqui e vão para dentro do vinhedo, tá? Então, esse é um sensor de molhamento foliar. A estação, ela tem dois sensores de molhamento foliar que são alocados estrategicamente dentro para pegar o molhamento, imitar uma folha. E também temos um sensor de temperatura que coleta a informação dentro do vinhedo. A estação fornece informações como temperatura dentro e fora do vinhedo, molhamento foliar, ponto de orvalho, horas de frio, umidade do ar e pluviometria. O modelo foi desenvolvido pela Embrapa e a tecnologia montada no Brasil. Hoje, são 416 hectares monitorados e 41 estações no Rio Grande do Sul e Paraná. Só na área da cooperativa, são 30 estações, que atendem a uma demanda antiga dos produtores. Como nos últimos anos a gente teve um clima um pouco mais seco, a diminuição das aplicações foi maior do que anos mais chuvosos. Mas, além disso, a gente tem outros benefícios, que não só a diminuição das aplicações. Dentre eles, a gente pode citar um alimento mais saudável, com menor uso de defensivos, e também auxilia o produtor na tomada da decisão de aplicar ou não, e aplicar sim, no momento em que realmente precisa. O produtor não precisa seguir um calendário definido. O seu Valmor recebe no celular quando precisa aplicar. Ele fazia 15 aplicações e já conseguiu diminuir para 8. Em uma conta rápida, na área dele, duas aplicações a menos são 40 quilos a menos de fungicida, ou uma economia média de 4 mil reais. Tudo ajuda para diminuir custos. Então, hoje, o preço que estão os insumos, usando essa agitação, a gente viu muita melhoria que a gente consegue economizar nos insumos. A estação é oferecida em uma assinatura anual, que inclui a geração das informações e a manutenção do equipamento. Já há estudos para expandir para as uvas viníferas e para outras doenças. Inicialmente, ele foi desenvolvido para cultivares americanas e híbridas, com foco na Serra Gaúcha, na região sul, mas nós, aos poucos, estamos ampliando para novas regiões. Com certeza, a ideia é ampliar para novas doenças, novas regiões e também incluir novos aplicativos dentro do sistema. A gente começou tratativas agora para desenvolver um outro módulo de doença, que é a glomerela, também que é uma doença que afeta bastante os custos na produção da uva. E a gente acredita que, em torno de dois a três anos, a gente consiga ter um modelo validado para que isso possa ser aplicado a campo. Agora você vai conhecer o seu teófilo, um senhor de 95 anos, que mesmo crescendo em uma casa de músicos, ficou 50 anos sem tocar nenhum instrumento musical. Há três anos, a música voltou para o dia a dia e ajuda a espantar a solidão. A letra de música que seu teófilo de 95 anos canta tem tom de melancolia, ensinamento e saudade. É um jovem que sai de casa para ganhar a vida e passa por mil mundos até ter uma desilusão e decide voltar para casa. Só que quando chega, já não encontra mais nem a construção. Tudo está mudado e diferente do que ele deixou. O agricultor, que é viúvo, nos conta, que se vê na letra da música. Por dificuldades de locomoção, hoje já não mora mais na própria casa, e sim na de um filho. E a maior parte dos amigos já faleceu. A principal companhia dos dias está nos instrumentos musicais. Se a história de Jesus fosse tudo no livro, não cabia no mundo. E assim quase é a minha história também. Eu nascei em Tupuranga. Vim neném para Brasso Trombudo. Lá me criei e vim casar aqui com a moça daqui, desse terreno aqui. A moça a que ele se refere é a dona Ilka, com quem ele disse ter tido o prazer de comemorar 65 anos de casamento e que acabou falecendo há três anos. E tem mais uma foto que nos ajuda a contar esta história. Neste registro aqui está seu Teófilo e mais dois dos seis irmãos. Ele toca o bandoleon. Eu aprendi com o meu irmão. Ele tinha bandoleon. E depois, um dia ele não estava, eu peguei o bandoleon. Daí, de noite, a mãe falou para o pai, olha o Teófilo. Ele gostava de tocar bandoleon também. Aí, o pai disse assim, então, se tu quiseres, vou comprar. Daí, a mãe disse para o meu outro irmão, que herda o bandoleon, compra uma gaita, pratinha e dá o bandoleon para ele. E assim nós fomos. O tempo da minha música foi nos anos de 48, 47 por 49. Quando a gente fala, isso até emociona a gente. A juventude toda deles foi na música, tocando em bailes, domingueiras e festas de comunidade. Até que um dos irmãos, que inclusive estava prestes a casar, morreu de AVC no meio da roça. O outro irmão foi assaltado para roubar a gaita e quase dado como morto. Depois deste abalo, eles ainda tocaram por mais alguns anos. Até que a responsabilidade da vida adulta falou mais alto. Filhos, casa, trabalho na agricultura. E a música ficou de lado. Até o bandoleon, ele vendeu. Se existisse uma peça ainda daquele bandoleon, a gente até comprava. E foram lá em casa, aí invocaram, invocaram, invocaram. Acabando vendi. Mas eu nunca tive um tanto arrependimento na minha vida. Seu teófilo ficou sem tocar por mais de 50 anos. A gaita de 1963 ficou guardada durante todo este tempo, até empoeirada. Foi há três anos que essa história começou a ter uma reviravolta. Depois de ficar viúva, o seu teófilo ganhou de presente este teclado de um vizinho e amigo. Não saber tocar não foi um problema. Está claro, a mão direita é a mesma gaita, né? Só a mão de esquerda é diferente, né? Eu não sei se... Parece que uma coisa caiu do céu. Eu não sei como é que foi. Quer dizer que... Em poucos dias eu tocava. E desde lá ele não parou mais. A antiga gaita saiu do depósito. Apesar de ser pesada, o agricultor nos mostra que ainda consegue tirar as melodias com maestria. A pouco tempo ele decidiu juntar mais um instrumento da infância, a gaita de boca. E eu fiz notas da gaita de boca. Que ninguém fez. Eu fiz a nota. Algumas músicas já. Para manter a mente ativa, seu teófilo conta que faz questão de ler cinco meditações diárias. Estar sempre rodeado da família também ajuda muito. Eu nunca vi daquilo que esses cinco netos que eu tenho. Eles me amam. Eles me amam mesmo. Então muita gente me pergunta, até o nosso pastor, perguntava lá em casa, qual é a tua receita? Qual é a tua receita? Qual é a tua receita? Trabalhar dentro do jeito que Deus quer, essa é a receita. Um dos netos está seguindo os passos do avô e já começou a tocar na igreja da comunidade. É isso o conselho que ele dá, apresentar a música aos jovens. Assim como para seu teófilo, a paixão por tanto tempo esquecida, hoje é um remédio para a alma. Você não quer saber se eu me sento e faço isso aqui. Eu gosto, é coisa. O que o senhor sente quando está tocando e cantando assim? O que o senhor fica pensando? É, às vezes eu canto e choro. junto de emoção. Então minha alma, canta-te, senhor. Grandiose és tu. Grandiose és tu. E agora, inclusive, o seu teófilo toca na igreja, lá no município de Trombudo Central, a qual ele faz parte, emocionando todo mundo com esse jeitinho dele aí. Nós vamos agora para o intervalo curtinho e na volta tem mais história emocionante. Vocês vão conhecer o meu avô, que ficou viúvo recentemente. Antes do Natal, ele quis visitar o túmulo da esposa, com quem viveu por quase 65 anos. e a gente preparou uma surpresa. E tem torta de banana na nossa receita de hoje. No campo, tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Cicobi faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Cicobi. Somos feitos de valores. Deixa eu te contar. Sou muito conhecida como a Picape Raça Forte do Brasil e te levo a lugares e aventuras extrema. Afinal, com a minha nova suspensão, você vai viver experiências incríveis com muito conforto. Quando você me dirigir, vai concordar e entender por que sou eleita o carro do ano. E aí, está esperando o quê? Para me conhecer pessoalmente. Te espero para o Test Drive nas concessionárias Auto Plus Ford. Assinado Ford Ranger. Fornos Freitas. Especialista na fabricação de fornos e fogões a lenha. Está sempre inovando para oferecer os melhores produtos. Forno a lenha. Forno com fogão conjugado. Discos para frituras. Lareiras. Fogões a lenha com chapa de ferro fundido. Fogões a lenha com chapa vitrocerâmica. E visor vitrocerâmico alemão. Fornos Freitas. Assados com mais sabor. A receita de hoje é com a dona Rana Elori, que já está virando sócia aqui do programa com várias dicas. E hoje ela vai ensinar uma torta de banana. E hoje estou aqui para repassar para vocês uma torta de banana que eu aprendi a fazer na minha adolescência quando então me falaram que ela se chamava torta Nair. O que nós vamos precisar para fazer a nossa torta Nair? Uma xícara de fubá fino. Uma xícara de trigo. Uma xícara de açúcar. Manteiga, mais ou menos duas colheres de sopa. E canela em pó. E as bananas, lógico, né? Então vamos à nossa receita. Colocamos o fubá. O açúcar. O trigo. O fermento. A canela. E a gordura. Pode ser margarina também. Eu vou usar hoje manteiga, tá? Mas pode ser margarina. E agora, com a mão, eu vou amassar isso aqui. Vai ficar uma farofinha. Pronto. A farofa está feita. Agora nós vamos montar o nosso bolo. A primeira camada na forma vai ser de banana. Então, pegamos a forma e vamos forar ela com as bananas. A forma engraxada. Agora vamos colocar a metade da farofa. Agora vamos colocar as bananas novamente. E agora o restante da farofa. Terminamos com banana. E agora, antes de levar ao forno, eu vou passar uma manteiga por cima, um pouco de açúcar e canela. Essa manteiga vai fazer com que a farofa também fique... Ela incorpora na farofa, tá? Quem não gosta de canela é opcional. Não precisa colocar. Mas eu acho que a banana, ela pede uma canela, né? E também mais um pouquinho de açúcar. Com o forno pré-aquecido, a 200 graus agora, sem o dourador ligado, nós vamos levar essa torta ao forno. E ela vai levar em torno de uns 40 minutos para estar assada. Após 40 minutos, a nossa torta já está pronta. Eu só quero acrescentar para vocês que durante uns minutinhos eu deixei o dourador ligado também, tá? Então vamos ver como ela ficou. Agora eu vou deixá-la esfriar um pouquinho para daí tirar a lateral da forma. Chegou o momento de nós desenformarmos o nosso bolo. A nossa torta Nair. Essa é a torta Nair. Espero que vocês gostem. A nossa torta Nair é a torta Nair. Dizem que o amor supera todas as barreiras, inclusive as físicas. Hoje eu vou compartilhar aqui uma história com vocês da minha família, do meu Opa. E tem a ver com a história de outras milhares de pessoas que não puderam passar o Natal em família? Porque isso já não é mais possível. Essa aqui, que está aqui, meu avô, ele morava perto da família, né? Então ele sempre dizia, quando era guri, né? Tu tem de namorar com a Ritinha. Ele sempre chamava ele de Ritinha, né? Mas por causa que o pai dela trabalhava negócio de construção, né? No campo lá. Aí ela ficou dois anos lá. Esses dois anos eu esperei por ela. Bom dia, gente! Hoje é dia 22 de dezembro, 6 horas da manhã. E hoje vai acontecer uma coisa um pouco diferente que eu quero compartilhar com vocês. Na verdade, vocês vão conhecer o meu Opa, seu Siegfried Leonhard. Opa é a forma como os alemães chamam carinhosamente o avô, parte dos descendentes de imigrantes, né? E a história do meu Opa é basicamente a seguinte. Ele foi casado por praticamente 65 anos, mas acabou ficando viúvo faz agora, vai fazer dois anos agora em fevereiro. E desde lá, ele que sempre foi uma pessoa que conversa muito, muito extrovertida, ele ficou bem mais triste por conta dessa situação. E aconteceu o seguinte, há umas duas semanas atrás eu fui visitar ele e ele disse pra mim que antes do Natal ele ainda queria visitar o cemitério porque eles viveram uma história de amor muito bonita então ele faz questão de ir antes do Natal até o cemitério. E tem mais um detalhe, ele é muito apaixonado por música alemã. Então ele escuta todo dia, todo dia e tem um casal aqui de Rio do Sul que ele gosta particularmente que é o Enio e a Lizete. E ele também adora as pregações do Pastor Adelmo que também é aqui da cidade. Até um tempinho atrás a gente fez uma surpresa pra ele fazendo um encontro entre os dois e ele ficou extremamente emocionado. Então hoje, véspera de Natal, a gente quer fazer essa surpresa, a gente quer reunir tudo isso num lugar só. O que vai acontecer a gente não sabe, eu não sei. Mas eu disse pra ele que eu queria gravar uma entrevista de Natal pra contar como é que era o Natal antigamente, né? E por isso eu tô indo na casa dele buscar ele e já disse que eu aproveitava pra deixar ele lá, pra passar com ele no cemitério pra visitar o túmulo da minha Oma. Então, a partir de agora, a gente não sabe o que vai acontecer. E vocês vão acompanhar com a gente. Mas que bonito que já tá de manhã cedo, ó. Bom dia. Bom dia. Bem, Jonas? Esse é o Jonas. Tudo bem? Que bom. E o que o Alpá vai contar do Natal de antigamente? Como é que era o Natal quando o Alpá era criança? Ah, era melhor que hoje em dia. Era melhor? Ah, sim. Mais divertido, né? Vinha os avôs e tudo lá em casa. Daí eles cantavam em alemão, né? Hino de Natal. Aí tinha daí meu irmão que era o mais velho. Não podia sair antes que todo mundo cantava, né? O ano, né? Pra ir namorar? É. E ali eu já começo a perguntar sobre a admiração que ele tem pelo pastor Adelmo e pelos cantos de Natal. Ali eu fiquei, olha, de boca aberta, um pastor falar tão bem e explicar tudo que nem aquele, olha, não vai ter outro tão fácil. A minha Oma faleceu em fevereiro de 2020, um mês antes da pandemia e também do aniversário de casamento. E aí o próximo casamento, três nós fizemos, né? Aquele era o quarto casamento, né? Diz que é casamento de ferro, né? Porque daí tá tudo enferrujado, né? Como o alemão diz, né? Rói da rota morrem todos, né? E o brasileiro, então... O turzinho brasileiro é, né? Hoje tá vermelho e amanhã tá morto. Enquanto nossos convidados não chegavam, a gente começou a fazer uma entrevista contando um pouco das histórias de antigamente. E a minha mãe, sempre preocupada, que eu não ia ser um dia fiel, né? Mas eu disse... Eu prometi na frente do altar, na igreja lá em Rutsul, que casava em Rutsul, né? Eu prometi que nunca ia trair ela, né? Nunca ia... E também prometi, né? Sim. Fui fiel toda a vida a ela, né? Cumpriu e cumpriu. Isso me dói muito, que ela tá aí. Não, não, não. Eu gostava de estar ali junto. Eu disse, eu nunca vou levantar a mão pra minha mulher. Antes, então, eu vou embora. Era a minha ideia, né? Não é melhor assim? É só que é. E não tá aí brigando ou querer matar. Pra mim, né? Se o Deus de Belém acordar que está dormindo, vim de anunciar que nasceu o Deus divino, é Natal. Tudo bem? Tudo bem. Ô, pastor, que alegria. Tu sabe que nós amamos você, né? É. Eu tava aqui com a pastora, né? Sim. Já aprendeu o hino, né? Já aprendi o hino, né? Já aprendi, já fui. Tudo bem? É, isso aí. Já pode cantar. Bom dia agora, né? Já deu pra cantar junto, né? É. Ah, não. Eu aprendo fácil, né? Eu aprendo fácil, né? E a segunda parte desta surpresa a gente faz lá, no cemitério, com as músicas que tocam o coração e que ele compartilha com a amada mais uma vez. O du fröhliche, o du selige, gladenbringende Weihnachtszeit. O du fröhliche, o du fröhliche, gladenbringende Weihnachtszeit. Obrigado, gente. Que alegria. E a pastora aí também, e a pastora, gostei demais. Tu tá contente então, né? Pela surpresa. Eu tava vendo, opa, 18 de fevereiro do ano passado, a tua amada Rita partiu. E de lá, muita saudade, com toda certeza. E eu fico imaginando quantas pessoas, né? Nesses dois anos, se despediram de pessoas amadas. Esse tempo de pandemia. Não dá pra chorar a despedida. Muitas vezes sem abraço. Muitas vezes sem palavras. Mas mesmo assim é Natal. Eu lembro de uma pequena história de um menino de seis anos que foi atender a porta. E quem estava na porta era o pai. E o pai estava voltando de uma expedição e estava fora quase um ano. E o menino não perguntou ao pai o que você trouxe pra mim. O menino pulou no pescoço do pai e disse Ah, pai, esse é o melhor presente de Natal que eu pude ter. Isso é Natal. Esse é o melhor presente. Jesus Cristo no nosso coração. Obrigado, Senhor, que em meio à saudade, nós podemos crer que um dia vamos nos reencontrar na eternidade. E por isso nós também podemos celebrar este Natal, lembrando da tua obra entre nós. Nada melhor do que terminar esta surpresa com o hino que nunca falta no Natal do seu Siegfried. Desde a infância até hoje. Noite feliz em alemão. You are not. Still in a tarde, leis gared, leis gared. You are not. You are not. Arquiet, derha ést, maștidismat. Cole been a angaby, Die neutra, Aleluia, Halleluia, Quando eu era criança, uma das coisas que eu gostava muito quando a gente ia no culto com meu pai, com minha mãe, tinham jograis no Natal e a gente fazia muito isso. O Krippenspiel, você lembra disso, né? E a bênção do pastor para mim sempre era muito significativa. Porque esta bênção, ela diz assim, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor levante a sua face sobre ti. E Deus mesmo te dê a sua paz. Que esta paz de Deus esteja com você e com todos aqueles que nesse momento estão conosco. E a Bíblia diz, o que nós abençoamos, abençoado está. Feliz e abençoado Natal nessa certeza de que Jesus nasce. Ele é o primeiro Natal desse bebê fantástico e maravilhoso que dividiu o mundo em duas partes, entre o antes e o depois. E Ele morreu para nos dar vida e vida em abundância. Feliz Natal para todos. Amém. 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 Chris in dein ergebur. Chris in dein ergebur. Natal é tempo de ficar perto de quem a gente gosta e eu espero do fundo do coração que você tenha este privilégio e aproveite. O programa de hoje está chegando ao fim, tenha dias produtivos de trabalho ou de férias. A gente se vê, até mais! Legenda por Sônia Ruberti